Nós temos um problema de saúde pública no Brasil e que está se agravando, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, são doenças que têm crescido muito nos últimos anos. E isso leva a problemas maiores de saúde pública, porque se você não tratar essas doenças de base, que a gente chama, você acaba tendo AVC, infarto e outros fatores relacionados a isso, que podem trazer um problema mais grave para a população. Inclusive a mortalidade aumenta.